Provavelmente tu já fez isso, eu sei que eu já fiz, e ao longo desses anos que eu venho tentando me desenvolver e ao longo dos últimos anos que eu tenho ajudado outras pessoas, eu tenho visto esse comportamento com cada vez mais frequência. Que é o que eu chamo de efeito domingo. Quando a gente chega num ápice de inconformismo, num ápice de desconforto em relação à situação que a gente tá, a gente não quer mais aquilo ali, a gente não vê sentido naquilo que a gente tá fazendo em relação aos objetivos que a gente tem, e a gente resolve mudar do dia pra noite. No caso, da noite de domingo pra manhã de segunda-feira, a gente resolve que a gente vai simplesmente ser outra pessoa. E isso é muito bom, a gente se sente muito bem fazendo isso, é como se todos os nossos problemas, num piscar de olhos, desaparecessem. É como se a gente pudesse, com um estalar de dedos, mudar a gente de um dia pra noite, de uma noite pra um dia, no caso, e tudo fosse resolvido, e todas as nossas angústias pudessem desaparecer a partir daquele momento. É como se a gente sentisse um grande alívio, porque nós estávamos com esse peso em nós, sabendo que a gente não tava fazendo o que a gente precisava fazer, e a partir daquele momento a gente pode ficar tranquilo, porque tudo foi resolvido. E aí a gente coloca, nesse momento de ápice de inconformismo, que a gente tá com toda a gana, com toda a motivação, nós colocamos novos hábitos, novas rotinas, novas ideias, novos conceitos no nosso dia a dia, que demandam um esforço absurdo. Do dia pra noite, da noite pro dia, a gente resolve mudar completamente a nossa alimentação, nossa rotina de acordar, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, a gente resolve mudar a nossa rotina de exercício físico, a gente resolve prestar mais atenção nas aulas, a gente vai na escola, na faculdade, ou a gente resolve trabalhar com muito mais intensidade, por mais horas, a gente resolve pegar um hábito novo, como ir fazer uma aula de dança, a gente sempre quis fazer, e enfim, revolucionar completamente a nossa vida. E na segunda-feira a gente até faz, a gente até consegue, por causa de muito esforço, muita dedicação, a gente vai lá e consegue vencer. Na terça-feira as coisas já começam a complicar um pouquinho, na quarta-feira provavelmente uma dessas coisas já falhou, na quinta-feira a gente se sente mal por ter falhado naquela, a gente já fala em outra, na sexta-feira a gente já olha para aquela nossa rotina, a gente já não está mais nem um pouco afim de seguir ao longo desse martírio, ao longo dessa exaustão, dessa rotina tão exaustiva que a gente está colocando a gente, a gente não vê sentido, ao mesmo tempo a gente sabe que a gente já falhou alguma coisa, então de que adianta? E aí acontece o grande mal desse pensamento, o grande mal desse mindset de transformação instantânea, que nós quando falhamos, acreditamos que voltamos então a ser o nosso eu antigo, voltamos a ser aquele que tinha sumido, aquele que nós tínhamos desaparecido, aquele cara voltou. E aí de que adianta eu continuar colocando esforço, se eu voltei a ser aquele antigo, se eu acabei de mostrar para mim mesmo que não adianta o que eu faça, eu vou continuar sendo aquele mesmo Gabriel. Ah, quer saber? Vou jogar tudo para o ar, a mesma rotina volta, com a diferença de que agora você tem um sentimento de frustração e de incapacidade de transformação. E tudo isso porque você resolveu, num piscar de olhos, acreditar que você conseguia mudar completamente a sua vida e infelizmente a gente não é miojo para estar pronto em três minutos. Não é assim que funciona. Esse mindset de transformação, ele nos seta para o fracasso porque ele coloca uma pressão absurda na gente que a gente não pode falhar, mas qualquer processo de desenvolvimento envolve falhas, envolve quedas, envolve momentos em que tu não vai conseguir fazer tudo aquilo que tu acreditava que conseguia fazer. Ele é uma reta para cima, mas tem ups and downs, tem altos e baixos. E isso faz parte de qualquer desenvolvimento. E isso eu tenho aprendido ao longo desses anos, isso eu tenho visto comigo. O ideal é tu estar sempre evoluindo e estando feliz com aquele esforço que tu tem colocado nos teus dias. Estar contente, aceitar o momento que tu está, aceitar as falhas que acontecem e mesmo assim seguir adiante. E mesmo assim seguir evoluindo. Acaba com esse mindset de transformação porque senão tu vai estar sabotando a ti mesmo. Então, é assim mesmo.